Quero ouvir da sua boca o que estão falando e eu não acredito Porque dentro dos seus olhos é outra coisa que está escrito E quando você me abraça e seu braço passa pelo meu pescoço Faz tremer os meus joelhos, não ouço conselhos, somos carne e osso Não pode assim ter acabado, vamos de encomenda feitos um pro outro Nós somos dois predestinados, dois apaixonados, cada vez mais loucos Somos pó do mesmo saco, somos na parede, fios da mesma teia E pra calçar os dois sapatos é preciso mais do que pé de meia Somos luz da mesma estrela, frutos que nasceram da mesma raiz Por isso é que eu preciso tanto de você para ser feliz Quero ouvir da sua boca o que estão falando e eu não acredito Porque dentro dos seus olhos é outra coisa que está escrito E quando você me abraça e seu braço passa pelo meu pescoço Faz tremer os meus joelhos, não ouço conselhos, somos carne e osso Não pode assim ter acabado, vamos de encomenda feitos um pro outro Nós somos dois predestinados, dois apaixonados, cada vez mais loucos Somos pó do mesmo saco, somos na parede, fios da mesma teia E pra calçar os dois sapatos é preciso mais do que pé de meia Somos luz da mesma estrela, frutos que nasceram da mesma raiz Por isso é que eu preciso tanto de você para ser feliz Somos pó do mesmo saco, somos na parede, fios da mesma teia E pra calçar os dois sapatos é preciso mais do que pé de meia Somos luz da mesma estrela, frutos que nasceram da mesma raiz Por isso é que eu preciso tanto de você para ser feliz Somos luz da mesma raiz Por isso é o toque Away E pra calçar os dois problemas E a partida que eu sou uma pelada, o uma Musra